Que eu não gosto de vídeo, que não quer vídeo. Obrigada de estar aqui, filho. Que é o churrasco da minha sala. Odeio esse lugar. Entendeu? A gente veio comemorar. Não me filma, querida. Eu tô com espinho do tamanho de um dinossauro. Ela deveria ter vergonha que ela acabou de sair da igreja. Eu não pagode. Não. Tá aqui no beco da esquina, entendeu? Sou obrigada. Tem, olha, o copinho da cerveja. É mentira. Você acha que me perda? Não é cerveja, gente. É balinha. Gente, você acredita que ela conhece o mesmo menino que eu conheço? Que é meu amigo? Tipo assim, ela estudou com ele. E o meu... Faz pouco tempo eu fiz amizade com ele. Então o mundo é muito pequeno, sabe? As pessoas que ela conheceu antes são as pessoas que eu conheço agora. E as pessoas que eu conheci agora são as pessoas que ela conheceu antes. E as pessoas que eu conheci antes, ela conheceu agora. Tipo, sabe? Muita coincidência, mano. Muita coincidência. Fala aí. É isso aí. Muito obrigada. Eu só quero sair daqui, pelo amor de Deus. Muito obrigada. A gente tá esperando a batata. Se eu soubesse sambar, ia fazer um vídeo sambando pra vocês. Mas eu não sei, tá? Graças a Deus que ela não sabe. Tchau. Tchau, gente. Tchau. É aniversário da Missy. É aniversário dela. Não vou postar porque eu tô sem o WhatsApp. Fazer o quê, né? Olha aqui a bolinha dela. É isso que ela ganhou de um presente. Ai, que tanto. E no presente do aniversário dela, a batata que ela mesma vai comprar com o dinheiro da mãe dela. Eu só vim comer mesmo. O dinheiro é meu, sim. O dinheiro é meu. É da mãe dela mesmo. É dela. Ô, da mãe dela. Tchau. É meu, é meu. Sempre tem meu. A Laura aparecendo. Não tá saindo. Por que que não desculpa? Liga, não quer desligar.